Fala, galera! Eu sou o João, falo aqui de Manaus, da maior feira de renegociação de dívidas do Brasil, o Feirão Serasa Limpa Nome. Chega mais pra ver tudo o que rola por aqui. Esse ano, estamos presentes em diversas capitais com as tendas do Feirão Físico, do dia 23 ao dia 27 de novembro. A daqui de Manaus fica no Amazonas Shopping, no bairro da Chapada. Todas as tendas contam com todos os protocolos de segurança e, o mais importante, muito desconto nas dívidas. Olha só como essa galera ficou feliz com os acordos por aqui. A minha dívida era de R$ 1.602 e hoje eu estou quitando ela por R$ 100. R$ 145.000, R$ 4.500. O rapaz disse que estava R$ 3.000 e uma fração. R$ 121,80. Achei bom, muito bom. Eu achei ótimo, bom desconto. Ótimo, bom demais. É doido. Quer vir negociar ao vivasso com descontos como esse? Então prepara o print, porque todas as informações vão aparecer aí na sua tela. Mas não esquece, hein, porque está acabando, são os últimos dias. Agora, quer negociar do conforto da sua casa? Também pode. A renegociação pelo nosso app é super simples e demora menos de 3 minutinhos. Eu vou deixar o link para vocês aí na tela. Tem muitas opções de renegociação, basta escolher uma. O que não pode é ficar de fora de uma oportunidade como essa. Faça como milhões de brasileiros e comece 2022 livre de dívidas com o Serasa Limpa Nome. Tchau. Tchau. Tchau.